Hoje é dia de zoeira, chama a turma pra gandaia Já chegou a sexta-feira e hoje até de madrugada Vai ter cerveja gelada, vai ter o uísque e gelo Já tá tudo preparado pra fazer o desmonteiro Vem com tudo, vem com a gente, hoje até o amanhecer Já tá tudo preparado e só tá faltando você Vem com tudo, vem com a gente, hoje até o amanhecer Já tá tudo preparado e só tá faltando você Hoje é dia de zoeira, chama a turma pra gandaia Já chegou a sexta-feira e hoje até de madrugada Vai ter cerveja gelada, vai ter o uísque e gelo Já tá tudo preparado pra fazer o desmonteiro Vem com tudo, vem com a gente, hoje até o amanhecer Já tá tudo preparado e só tá faltando você Vem com tudo, vem com a gente, hoje até o amanhecer Já tá tudo preparado e só tá faltando você Tchau, 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 tchau A inveja é mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja é mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Ô pressão Dá-lhe que é não forrozeiro Calango forrozeiro É a luxa Tira o olho gordo da minha namorada Minha fazenda, minha casa e meu carrão Se não sabe compor pode cantar minha mesmo Que é original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Passa as barulhas igual a turbina de avião Eu caladinho devagarzinho tô estourando Tô pouco me lixando pra tua declaração A inveja é mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja é mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Dá-lhe que é não forrozeiro 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 Depressão, depressão É a luxa Tira o olho gordo da minha namorada Minha fazenda, minha casa e meu carrão Se não sabe compor pode cantar minha mesma Que é original Tu não grava não Fala mal de mim Mas não sabe trabalhar Passa os barulhos que é turbina de avião Eu caladinho devagar e tô estourando Tô pouco me lixando pra tua declaração A inveja é mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja é mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Repressão, repressão Dá-lhe que é não forrozeiro na pisadinha do sucesso Machuca papai Cala-lhe que é o rozeiro Ei, cole na minha O que vai rolar? Vai rolar Pesta na piscina Ei, toca pisadinha Chega mais Chega mais Entra no clima A moça do jornal A moça do jornal Falou que tem puta boca Alanga o fozeiro É que vai fazer o som Na pezboeira Tem gabi de pareidão E na boca Corpo de cerveja De batom De batom Ei, colhe na minha O que vai rolar? O que vai rolar? Vai rolar Pesta na piscina Eu disse Ei, toca pisadinha Chega mais Chega mais Entra no clima A moça do jornal Falou que tem puta boca Alanga o fozeiro É que vai fazer o som Vai ter o poeira Tem gabi de pareidão E na boca Corpo de cerveja De batom E a mulherada Tá louqueta Eta, eta, eta Eta, eta Com o dedo na boca Louca, louca, louca Louca, louca E a mulherada Tá louqueta Eta, eta, eta Eta, eta Com o dedo na boca Louca, louca, louca Louca, louca Simbora! É na pregada do forró Calango! Ei, colina minha O que vai rolar? Vai rolar Está na piscina Ei, toca pisadinha Chega mais Chega mais Entra no clima A moça do jornal A moça do jornal Falou que tem puta boca Lango forrozeiro É que vai fazer o som Vai ter o poeira Tem gabi de pareidão E na boca Gosto de cerveja De batom De batom E a mulherada Tá louqueta Eta, eta, eta Eta, eta Eta, eta Com o dedo na boca Louca, louca Louca, louca Louca E a mulherada Tá louqueta Eta, eta Eta, eta Eta, eta Com o dedo na boca Louca, louca Louca, louca 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 Oh Chama na missão Louca, simona Esse é o caralho forrozeiro E não aguentar que se deixe no chão Se apegar Louca Louca, menino Louca Louca Calango forrozeiro Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão Sobe, desce e separa Ação do meu paredão A mulherada muito louca Balançando a rabeta Diga e fica parada Quando escutar a corneta Descontroladamente Elas vão hipnotizar Joga no burro pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente Elas vão hipnotizar Joga no burro pra trás Quando a cornetinha tocar Joga, joga Joga o popozão Joga, joga Joga o popozão Joga, joga Joga o popozão E todo mundo tá dizendo Que a cornetinha estourou A mulherada grita E a macharada grita Oh, ei, 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 oh Passou por meu paredão, a mulherada muito louca Balançando a rameta, ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um bumbum pra trás quando a cornetinha toca Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um bumbum pra trás quando a cornetinha toca Toca, toca, toca a cornetinha Toca, toca, toca a cornetinha Toca, toca, toca a cornetinha E todo mundo tá dizendo que a cornetinha estourou A mulherada grita e a maixarada grita Ô, 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 ô Ô, pessoal, esse é o pegado calando com o roseiro, papai Hoje ela saiu de casa, tô pensando em mexer Mexer Se segundo as intenções, se toca, se beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o ta-ta-ta-ta-tutu Ficando, mostrando o poder do seu bumbum Ta-ta-ta-tutu Ficando, mostrando Tá mexendo o bumbum, tá mexendo o bumbum Fazendo o movimento no talento Tá mexendo o bumbum, tá mexendo o bumbum Fazendo o movimento no talento Vai gostosana, vai gostosinha Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Em mexer Sem seguidas intenções Se toca se beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o ta-ta-ta-ta-tutu Ficando, mostrando o poder do seu bumbum Ta-ta-ta-tutu Ficando, mostrando Tá mexendo o bumbum, tá mexendo o bumbum Fazendo o movimento no talento Tá, 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 tá tudo Ficando, mostrando o poder do seu bumbum Tá, tá, tá tudo Ficando, mostrando A pressão Caramba A pressão do caramba Roseiro, papai Pisadinha quer sucesso E aí pai, para, eu não aguento E movimento é esse que a novinha tá fazendo E abrindo e fechando E abrindo e fechando e o bumbum balançando A abrindo e fechando E o bumbum balançando E abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando E aí pai para, eu não aguento Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Aí pai para, eu não aguento Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Abrindo e fechando e o bumbum balançando 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 Deve ser a pegada do calante forrozeiro papai Ô pisadinha que deu certo Assim você mata papai Fico maluco quando aquela morena passa Na minha rua só para me fazer pirraça Fico maluco quando aquela morena passa Na minha rua só para me fazer pirraça Um chocinho curto Fico na academia Todo santo dia Ela quer me matar Eu sou louco por ela Sei que ela é sá Por isso essa pirraça Ela quer que eu me acabe Eu me acabo 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 De olhar Aperta que ela gêmea Ela engolou Olha o balanço Olha o rolejo Machuca, machuca, machuca Oh, pressão Fico maluco quando aquela morina passa Na minha rua só para me fazer pirraça Eu fico maluco quando aquela morina passa Na minha rua só para me fazer pirraça Com um shortinho curto, tudo academia Mas todo santo dia ela quer me matar Eu sou louco por ela, sei que ela sabe Por isso essa pirraça E ela quer que eu me acabe E eu me acabo, eu me acabo Eu me acabo de olhar Mas eu me acabo, eu me acabo Eu me acabo de olhar Eu me acabo, eu me acabo Eu me acabo de olhar Mas eu me acabo, eu me acabo Eu me acabo de olhar É a pegada diferente da Bahia E não aguentar que se deite no chão, viu? E não aguentar que se deite no chão, viu? E não aguentar que se deite no chão, viu? E não aguentar que se deite no chão, viu? E não aguentar que se deite no chão, viu? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai na frente eu vou atrás Vamos embora, vamos embora Eu garanto que fica bom Isso vai ser beleza pura Se ligue nesse som É no balanço do forró O pagodão que faz mexer Chama a galera toda E agora bota pra moer 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 Calango Forrozeiro Se chegar de carro novo, a gatinha tá na vida Abre o fundo, porta a mala, desce e faz uma berita Dança gatinha, dança gatinha, dança gatinha, essa é nossa pisadinha Dança gatinha, dança gatinha, dança gatinha, essa é nossa pisadinha Vai ser gostoso, vai ser tão bom, a gatinha vem curtindo, delirando neste som Vai ser gostoso, vai ser tão bom, a gatinha vem curtindo, delirando neste som Dança gatinha, dança gatinha, dança gatinha, essa é nossa pisadinha Dança gatinha, dança gatinha, dança gatinha, nessa é nossa pisadinha E se chega de carro novo A gatinha tá na fita Abre o fundo, bota a mala Desce mais uma birita Dança gatinha, dança gatinha Dança gatinha, essa é nossa pisadinha Vai ser gostoso, vai ser tão bom A gatinha vem curtindo, delirando neste som Vai ser gostoso, vai ser tão bom A gatinha vem curtindo, delirando neste som Dança gatinha, dança gatinha Dança gatinha, essa é nossa pisadinha Dança, gatinha, dança, gatinha, dança, gatinha nessa nossa pisadinha É pressão, é pressão, meu irmão! Pressão do caramba, do roseiro, viu, pai? Dança, gatinha, dança, gatinha, dança, gatinha Coração sofredor, a rocha, calango forrozeiro Vem que vem! Vou jogar fora, tudo que me faz lembrar você Pode anunciar aí, a nossa história acabou de falecer Caiu fundo no poço E agora não tem jeito É pedir linha pra nós dois E não me se une a palavra amor Se o sentimento não é verdadeiro Pegue suas coisas, saia por favor Não sou criança e nem seu brinquedo E não mencione a palavra amor Se o sentimento não é verdadeiro Pegue suas coisas, saia por favor Não sou criança e nem seu brinquedo E se quer saber se vou sofrer De verdade eu já estou sofrendo E é por isso que hoje eu vou beber Pra tentar te esquecer E que seja só por um momento Vou jogar fora, tudo que me faz lembrar você Vou jogar fora, tudo que me faz lembrar você Acabou de falecer Acabou de falecer Caiu fundo no poço E agora não tem jeito É pedir linha pra nós dois E não me se une a palavra amor Se o sentimento não é verdadeiro Pegue suas coisas, saia por favor Não sou criança e nem seu brinquedo E não me se une a palavra amor Se o sentimento não é verdadeiro Pegue suas coisas, saia por favor Não sou criança e nem seu brinquedo E se quer saber se vou sofrer De verdade eu já estou sofrendo E é por isso que hoje eu vou beber Pra tentar te esquecer Nem que seja só por um momento E não me se une a palavra amor Se o sentimento não é verdadeiro Pegue suas coisas, saia por favor Não sou criança e nem seu brinquedo E não me se une a palavra amor Se o sentimento não é verdadeiro Pegue suas coisas, saia por favor Não sou criança e nem seu brinquedo Vai machucar o coração de ouro, Mavá Se é pra beber Vem beber juntinho com a gente Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou no meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida muito mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo de nada Não faz sentido de nada Não faz sentido te dar casa Comida roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo de nada Não faz sentido te dar casa Comida roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo A gente sela com beijo Oh, sofrência mais durada Esse é o calanco porrozeiro É pra machucar os corações Desapaixonado, o trem Vem se apaixonar com o calanco porrozeiro Falando de amor Chora, coraçãozinho Essa noite eu tive um sonho que não dá pra esquecer Era tão bom, eu namorava você E daqui nem todo sonho se torna realidade Queria tanto que tudo fosse verdade Até onde eu me lembro Eu te amo desde sempre Que pena que nunca houve chance pra gente É uma loucura essa dor Que vem do meu sonhar Mas é vida que segue Tenho que superar Namorar com você Foi sempre o meu sonho Fazer planos com você Tudo isso foi engano Quebrei a cara por sonhar Acreditar e planejar Meu pequeno sonho Quebrei a cara por sonhar Quebrei a cara por sonhar Acreditar e planejar Meu próprio abandono Chora, paixão Sucesso, calanco porrozeiro Com parceria da Samir do Mel Show Aquele abraço, abraço Essa noite eu tive um sonho Que não dá pra esquecer Era tão bom, eu namorava você Pena que nem todo sonho se torna realidade Queria tanto que tudo fosse verdade Até onde eu me lembro Eu te amo desde sempre Que pena que nunca houve chance pra gente É uma loucura essa dor Que vem do meu sonhar Mas é vida que segue Tenho que superar Namorar com você Foi sempre o meu sonho Fazer planos com você Tudo isso foi engano Tudo isso foi engano Quebrei a cara por sonhar Acreditar e planejar Meu pequeno sonho Quebrei a cara por sonhar Acreditar e planejar Meu próprio abandono Namorar com você Namorar com você Foi sempre o meu sonho Fazer planos com você Tudo isso foi engano Chora, paixão! Calanco! Calanco!